De acordo com Cabo Eldes, a ação dos militares foi motivada por denúncias anônimas. Elas apontavam a participação de um jovem de 22 anos no tráfico de drogas da cidade. Na casa do suspeito, no bairro Caparaó, foi encontrada expressiva quantidade de maconha, crack e cocaína. A denúncia aportou no quartel da PM e de posse da denúncia nós diligenciamos até o imóvel denunciado e fomos prontamente atendidos pela esposa do denunciado. A esposa foi cientificada do teor da denúncia, ela franqueou nossa entrada no imóvel e aí durante a varredura na casa foi localizado farta quantidade de drogas sobre o guarda-roupa dentro de uma caixa de sapatos. Foi apreendido quatro barras de maconha, duas sacolas contendo porção de pasta base de cocaína, uma sacola contendo duas pedras grandes de crack e várias outras pedras menores, uma balança de precisão e o aparelho celular do autor. De início, nós saímos do imóvel sem a prisão do autor, a esposa foi orientada em que se nós localizássemos o autor nós efetuaríamos a sua prisão, nós procuramos o autor no seu serviço e o localizamos e o mesmo foi detido e conduzido aqui para a delegação. Cabo Eldes contou que o jovem não possuía passagem anterior pela polícia por tráfico e que a casa dele também nunca foi alvo de outras denúncias anônimas. A princípio não, de frente a essa residência, no final do ano passado houve um homicídio e mais nada que tivesse ligação com a denúncia da data de hoje. A princípio não, o indivíduo não possui passagem na polícia militar, ele já foi conduzido outras vezes, mas por crimes de menor potencial ofensivo. Cabo Eldes destacou a importância da população continuar contribuindo com o trabalho dos militares. Reforça a população de Caratinga e dos municípios circunvizinhos, é muito importante as denúncias via 190, 181 e mesmo pessoalmente ao policial militar, pois elas corroboram com esse tipo de apreensão.